Promovido pelo sistema OCEPAR em Foz do Iguaçu, neste ano o Fórum dos Presidentes 2023 conectando cooperativas através dos continentes, fortalecendo parcerias entre Brasil e Europa teve o propósito de aproximar os mercados brasileiro e europeu apresentando diversas oportunidades de negócios e possíveis alianças entre a América do Sul e a Europa Nós temos uma vez por ano, nessa época do ano, junto com o Dia Internacional do Cooperativismo o encontro de todos os presidentes de todas as cooperativas do Paraná É o que nós estamos fazendo aqui Então hoje, por exemplo, nós estamos lançando um novo plano de desenvolvimento do cooperativismo Então nós vamos lançar toda uma metodologia para calcular isso, para determinar os novos investimentos que nós vamos fazer Durante o Fórum, também foi apresentada a demanda por alimentos A demanda por alimentos continua muito acelerada a nível internacional Então demanda nós temos, e nós temos que nos organizar para isso Então para os próximos cinco anos, nós devemos investir o equivalente a 30 bilhões de reais E 70% disso em agroindústria e em infraestrutura necessária para que isso possa funcionar bem O governador do Paraná anunciou durante o fórum dois novos programas voltados para as cooperativas Grandes pacotes de incentivo, um para a marzenagem de grãos, que é tão importante para o nosso estado E na produção crescendo, tivemos a produção recorde Temos que estar com a armazenagem sempre avançando para acomodar toda essa produção E um programa também de investimento em novas plantas industriais As cooperativas do Paraná já anunciaram no ano passado, nos próximos quatro anos, quase 30 bilhões de novos investimentos E nós queremos também, através do estado, junto com eles, colocar mais incentivos Segundo os dados recentes do sistema de cooperativas, o Brasil conta com 4.880 cooperativas ativas 2.535 com mais de 20 anos de atuação Dados do sistema OCEPAR mostram que no ano passado, o Paraná possuía 223 cooperativas Com mais de 3 milhões de cooperados e 135 mil empregados Com uma participação no Produto Interno Bruto Agropecuário do estado de 64% Ao todo, são sete ramos de atuação das cooperativas Agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, transporte, trabalho, produção de bens e serviços Temos um modelo aqui de cooperação, cooperativismo, que é vencedor Embora convivamos com as maiores companhias comerciais do agro do mundo Nessa presença forte do cooperativismo Em pelo menos sete ramos da atividade humana, notadamente agricultura